Ô papai, meus cabelinhos estão indo de ralo Aí, vou botar dedo na cara Já avisei pra rapaziada da Calvície que o bagulho é bom, é confiável Mano Alto, vai entrar no site que tá aqui na descrição Você vai mostrar o teu probleminha pra eles Eles vão indicar os produtos específicos pro teu caso Você vai ter avaliação médica Sem sair de casa durante todo o tratamento Você vai receber o produto com frete grátis na sua casa A partir de 25 pilas por mês E eu quero saber por que diabos vagabundo tá de cabecinha rasa Não, Dioguinho, é que tá no estágio inicial Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Manual botando tudo na tua mãozinha Tem que tratar estágio inicial e estágio avançado Vambora, rapaziada Começar agora, queda de cabelo Bunda de macaco O link tá na descrição, faz o passo a passo E bota o meu cupom DEFANTE40 que tu vai ter 40% de desconto na primeira compra Esquece Não tem mais desculpa Manual botando tudo na mãozinha Sem risadola Sem risadola Oi, boa tarde Boa tarde Eu gostaria que você fizesse uma música comigo É, eu vou fazer uma batida aqui Sabe o que é beatbox, né? Sim Então vou fazer uma música aqui Gostaria que você cantasse, tudo bem? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero Muito obrigado, meu amigo Valeu, irmão Desculpa o incômodo aí Valeu Tomara muito que seja de verdade esse bagulho aqui Porque pode também estar com uma carinha de ser fique, né? Já ter programado, né? Ó O maluco fazendo a comidinha dele ali na turbina 600 mil pessoas, clientes Ficaram sem energia em várias regiões do Rio de Janeiro Como Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Maia, Meric, Jacuaré Pagar Tadinho dele, Mané Se embananou muito ali, filho Volta, mãe Volta, volta, mãe Mãe, 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 Mãe A risada desse filha da p*** Caralho, cara Se é alguém que não ri desse vídeo aqui Tá sem alma, p*** Uma risadola Ah, mentira, cara E esse cara aqui, ó Cobou 10 mil reais pra pintar a casa do cara de verde Aí o cara não pagou, ele com raio Foi lá e pintou a casa de preto Esse cara aqui, ó Pagou 10 mil reais pra fazer esse portão aqui Aí o cara foi lá, fez Esse cara aqui, ó Pagou 10 mil reais de película de celular E essa mulher aqui, ó Pagou 10 mil reais nessa pulseirinha E não tinha dinheiro pra pagar Aí falou que a pulseira ficou presa no braço dela Aí o dono da loja Esse cara aqui, ó Pagou 10 mil reais de verde de Mega Sena E não ganhou E agora tá chorando E essa mulher aqui, ó Pagou 10 mil reais pra fazer a unha dela Aí foi tirar o dinheiro do banco Não consegue tirar por causa da unha Pra isso, ela tava usando um pegador de unha Pagou 10 mil reais E você pagaria E esse cara aqui, ó Pagou 10 mil reais no gato E quando foi olhar, era um cachorro Agora tá... E esse cara aqui, ó Pagou 10 mil reais E esse sucozinho aí, ó E esse cara aqui, ó Pai, que ele me pegou, hein E eu pagou 10 mil reais no gato E quando foi olhar, era um cachorro Agora tá... E esse cara aqui, ó Pagou 10... Bom, esse aqui é bom Ela faz tudo, sempre igual Oi, meu amor Você quer a sua comidinha? Casinha já tá ali, né Ainda fala que é maltratada Que eu não gosto de você Mostra pra eles Quem é que não gosta de quem, minha filha Mostra Mostra pra eles Mostra, mostra Mostra pra eles Cão Eu, hein Deus me perdoe Eita, aleluia Tá calor na casa da frente Você tá inventilado Olha a potência do bicho Isso aqui é foda Muito obrigado por esse vídeo aqui, galera Mas e minha avó que foi engolida pelo celular KKKKKKK Pedro Eu acho Alô, moto A ovelha tá p*** com balde Que isso, cara? O maluco O maluco vai caindo devagarzinho, mano Duas risadolas Oi, pessoal Hoje eu vou ensinar vocês a fazer Toddy com iogurte quente Vocês fazem Esse é por Deixa eu dar um Eu ia até Mas eu não vou bater não Tá suave? Bora, segura aí Ah, você tá ali Você viu o vídeo lá? É o Bruno? O Bruno não, o Júnior, cara Nossa, olha Peguei o cigarro do cara, caralho Tô louco Alô, caralho Peguei o cigarro do cara Eu vou fumar essa p*** Eu vou fumar esse c*** aqui Olha lá o cara É o Bruno, não sei quem é Olha o cigarro do cara aqui, p*** Eu salvei mais uma vida, caralho Aaaaaah Ele vai dar uma chamadona, filho Olha lá Não, isso aqui foi histórico Isso aqui foi histórico Uhuuu Vai Tô muito feliz Eu tô muito Mentira Tá zoando O carro do meu itin quebrou Caralho Meu Deus do céu, gente Eu vou te matar Milton Ô Milton Quebrou o meu carro pra salvar vocês Olha o que ele fez com o c*** Caralho, agora a gente tá de xerê Eita Pai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem Thaísa, maravilha Que delícia Bum 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 girando Vai Bum 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 girando Vai A quentinha no aquecimento Ela vai te hipnotizando Vem a Kate, maravilha Deslizando 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 As irmã metralha Vem lançando um jeito novo Fica de pernas pro alto E faz quadradinho de oito Faz quadradinho de oito Faz quadradinho de oito Faz quadradinho de oito E aí Tá da boa Cheio da maconha E aí Tá da boa Cheio da maconha Vira a ousada vindo aí Tá ligado Mas tem muita pessoa triste Eu tô vendo muita gente triste sozinha Então Vem dar um papo pra você aí Tá ligado Tá sozinho Pegar a visão Dá um papo É mais ou menos assim Às vezes no silêncio da noite O balão sobe Norda Um, dois Ele pica Tu pede Que eu te come de quatro E eu vou empurrando Tu goza agora Eu gozo Depois Que eu explique Por que tu me chupar tão gostoso Por que tua garganta não tem fim Porra Sei que tu quer meu leite todinho No sono Quero ser o seu dono É pica Calma É que uma foda Sempre cai bem Eu tenho meus desejos e planos Ai Que secreto Meu pau é só teu de mais ninguém Me tira a porra Por que tu não me esquece e some Quer fazer meu peru de refém Calma Não é que o Google rouba não Pulando no meu pau Quebra a cama E o refrão Vocês sabem como é que é né mano Quando a gente gosta É claro Que a gente cuida Pô que lindo Fala que me ama Só pra eu não gozar fora Mas tu não me engana Não Tua mina maluca Iê, 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 iê Teu amor é de pior Papo caralho Tá perdendo vendado Tá perdendo porra Bem feito Bem feito Qual o nome dele é? Risada Caralho Que porra é essa Caralho Risada dela A risada que critica Risada que critica Caralho Te desmerece Ela ri Tá aqui Quem nunca imaginou Uma porrada do nada O cara ia tentar Contigo Tu é né Beleza Ó a esquiva Ó Não pode dar uma mão Na esquiva Botei outro Ó a esquiva Aquela baiana ali Ele ia tomar A esquiva Ó Um, dois Ó Viu né A esquiva Que é o charme Eu falei O cara quer arrumar Confusão comigo Eu sou Tá certo Errado sou eu Beleza Ok pô Segura esse martelo Doutor Buf Já Chamei Ó a esquiva Nem a esquiva Ele pegava Já dei aquele chutão Pra ficar ligado Já botei aquela Embrulação do braço Ó A esquiva em cima Botei dois A esquiva de novo Ó Um, dois Ah Boa nota Olha o tamanho da pica Gente, estou aqui no meio da estrada Entre a cidade de Piritoró E Coruatá Veja aí a enchente que tá grande aí Nós estamos aqui parados É muita gente Ó a multidão de gente que tem aqui Quer atravessar Mas a enchente tomou de conta Da estrada Foi muita chuva aqui Meu povo E caneta azul Azul caneta E caneta azul Está marcada Com a lei Cara, tá todo mundo Ficando pela vaca Que bicho maneiro Cara Caralho Vem, Casimiro Vamos ver umas lives aí, mano Vamos lá, vamos lá Nossa, Casimiro Esse cara é muito engraçado, mano Não tem como, velho Olha isso, velho Não tem como Juliette? Eu vou lhe pegar, por que é, irmão? Não, Casimiro, me espera Não, Juliette Como ele faz nada comigo, velho? Caralho Hum, muito gatinho você, hein Você tá namorando? Não Nossa, eu ia pedir pra ficar com o tio Mas pode pedir Você quer ficar comigo? Não Hum, muito gatinho você, hein Você tá namorando? Esse aqui Esse aqui me pega pra caralho Acabou